Eu, desde o tempo que você foi candidato a vice-prefeito na chapa de Zé Diniz Vital, que é um fator histórico naquela eleição Quando nós rompemos com Zé Carlos para apoiar a Zé Diniz Doutor, 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 eu esqueço o nome do meu amigo, doutor, que é meu amigo Doutor Tassício, meu filho, querido amigo, queria que eu fosse o vice-prefeito E estava propenso para Zé Belém ser o candidato a vice-prefeito Eu digo, não, eu não posso ser o candidato a vice-prefeito O candidato a vice-prefeito tem que ser vital Porque se não for vital, não é uma eleição Chamei o coronel Guixi e mandei que fosse a sua casa E você, relutantemente, aceitou a candidatura E você elegeu o Zé Diniz conosco E hoje, viram aqueles que dizem que Zé Diniz não vai lhe apoiar Eu não acredito nessa história Zé Diniz vai apoiar você, juntamente com a família Porque você, Vital, faz parte da história política de Belmonte E eu disse, Marcelo Marcelo, você não pode ser candidato a prefeito de Belmonte Por que, meu primo? E porque você tem que fazer história nessa cidade Candidato a prefeito de Belmonte Tem que ser atleta com você, tem que ser Vital Você sabe disso Estou aqui na sua presença, contando a minha história E você terminou o apoio do Vital De uma forma inteligente Inteligente Sabe por quê? Porque política não se faz com dinheiro Dinheiro se compra carro Se compra mercadoria Se compra, sei lá o que mais Se compra uma noite no motel Mas dinheiro não pode comprar consciência Dinheiro não compra a consciência E o povo de Belmonte, que eu conheço Ninguém põe a câmera nesse povo É besteira pensar que vai pôr a câmera nesse povo Comprando com dinheiro E você, Vital Trocou a riqueza Pelo ideal político de Belmonte Porque você deixou de ser rico, Vital Não sei se você ia ter muito dinheiro Mas você pode ter uma situação muito melhor Uma situação muito maior E não tem Porque você a vida inteira Trocou a vida pela política de Belmonte Você se sacrificou Para ser político de Belmonte Por ideal O ideal é que eu também não tive coragem Eu fiquei doente E deixei de ser político de Belmonte Mas queria que você fosse Profeito de Belmonte Eu disse isso a você, Vara Luiz Vital Não desista do seu sonho De ser político de Belmonte Como eu estou dizendo para o Marcelo A sua tradição política E não desista De cumprir o seu destino político No município de Belmonte E no estado de Pernambuco Porque são vocês Que vão construir a história desse estado Gente jovem Gente inteligente Comprometida com o progresso O que é importante Não é não ir em São Cunheiro O importante é ser eleito E tornar o povo rico Torna-se o povo rico Porque você hoje Não tem que se preocupar Com a história do Barreiro Que o Marcelo já fez Com a água do Barreiro Que o Marcelo já fez Com os postumentos Que o Marcelo já fez Com os calçamentos Que já foram feitos Do governo de Marcelo E do ex-prefeito Rogério Leão Você tem que se preocupar Com a educação Com a agricultura Com saúde Com dinheiro no bolso Do povo trabalhando Que só o trabalho Gera dignidade E nós temos infraestrutura Para tornar o pessoal Do que é o Monte rico Eu disse ao governador do estado Na sua casa, Marcelo Como você me apresentou Olha o governador Ele era candidato O município de Belmonte É o maior município Do estado de Pernambuco E é, Marcelo Não tem outro outro Que Belmonte Acontece que os governos De Pernambuco Governam de costas Para o município de Belmonte E isso vai mudar Mudou com o deputado Que está lá Vai mudar com o Vital Que vem aí E vai mudar com você Que não pode ficar Mais nunca na história Da polícia de Belmonte Eu acredito Que nós vamos ganhar Essa eleição Nós vamos ganhar Essa eleição Porque nós não vamos buscar Conquistar o povo de Belmonte Com dinheiro Nós vamos ganhar Essa eleição Porque nós vamos buscar A consciência Do povo de Belmonte Do jovem de Belmonte Do jovem de Belmonte Que precisa de apoio Precisa de uma melhor Constituição da nova história Agora o que acontece, Marcelo Que você chegou A nossa prefeitura Falta tudo 25 anos perdido Eu fui vice-prefeito Nessa cidade E me sentou Uma pedra de calçamento Uma só pedra de calçamento Marcelo Você é vergonhoso Você teve que sentar Milhões de pedras Para que as mulheres Podessem andar De sapato Por nenhuma fé Juntos de sapato alto Porque não tinha Naquela verdade Se enterrando na lama Teve que pôr água no carro Teve que fazer isso Teve que fazer aquilo Uma infraestrutura social geral Falta tanto Aí o prefeito Quando você na cidade Chega exaurido Que não tem impulso A feitura é pobre E esse impulso É o chapéu na mão O prefeito cativante O prefeito que é simpático